E aí, constelação? Como é que você tá, lindeza? Me conta, aproveitou o fim de semana, cuidou das madeixas, maratonou estrelando? Olha que o seu Domingo Curioso tá na área, um novo episódio quentinho de análise de cabelos de pessoas públicas e também de assuntos populares. Hoje falaremos dos cabelos da influenciadora digital Lisa Barcelos. Esse era o cabelo da Lisa antes dos danos acontecerem. Tem um cabelo cacheado muito bonito, que chamava muita atenção na internet, era referência. Olha só o que aconteceu com ele. Perdeu a definição, esticou o que de fato aconteceu com os cabelos de Lisa Barcelos. Como é que o cabelo dela foi mudando, como as coisas foram acontecendo. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo fazendo aquela nossa linha do tempo, que quem aí já é fã do Estrelando conhece. Com muitas dicas pra você evitar que coisas assim aconteçam com o seu cabelo. Até mesmo se você for Lisa ou Lisa, vale a pena você conhecer esse caso. Já chega no like, constelação, por favor. Pelo amor de Deus, vamos ajudar aqui o canal. Deixa o seu joinha, é muito, muito importante pra mim. Eu sei que é a mesma coisa, né, que a gente sempre fala, mas é que é realmente muito importante pra existência do canal. Então tire esse tempinho pra deixar aí o seu like. Inscreva-se no canal também e ative todas as notificações pra você ficar aqui com a gente. Continue mandando sugestões de que artistas vocês querem que eu analise, que eu traga pra cá. Eu também deixo algumas enquetes pra vocês nas minhas redes sociais, aqui na comunidade do YouTube. E, ó, Domingo Curioso é dia de Palavra Misteriosa. Quem tá sempre participando, encajando, comentando a palavra misteriosa que eu deixo no fim do vídeo, concorre à Starbox. Quem participa bastante nas redes sociais tá participando da Starbox, que é uma caixa recheada com cosméticos que eu escolho e envio de presente pro inscrito e seguidor mais participativo, mais participativa do mês. Vai um sorvetinho aí, ó o spoiler da nova coleção, gente. Em breve a nova coleção estará disponível no site, cadastre-se então na newsletter pra você não perder quando for lançado. Tem um Instagram também, especialmente para os brincos da Estrela, tá bom? Enquanto isso, confira os modelos ainda disponíveis no site. Oi, oi, meus amores! Eu sou a Estrela e esse é o Domingo Curioso do Céu Estrelando. Lisa Barcelos, influenciadora digital TikToker, com mais de 8 milhões de seguidores, o forte dela fazer vídeos de challenges, maquiagem, dancinhas, e também acabou virando inspiração pra cacheados e cacheadas, e aí apostando também em vídeos de finalizações e penteados. Você já deve ter ela visto, porque se pesquisar cabelo cacheado no Pinterest, aparece foto dela. Se você acompanha Instagram de fofoca, você também deve ter visto aí uma polêmica enorme que rolou envolvendo o nome dela. Mas não vamos entrar nesse mérito, né? Porque a fofoca aqui é capilar. Hoje o nosso foco é fazer uma análise do cabelo dela, que já chamou muita atenção na internet por conta da definição, e hoje está danificado, e qualquer coisa que ela publique aí nas suas redes com o cabelo natural, ela recebe muitos comentários de estragou o cabelo? Seu cabelo tá feio? Olha só! Gente, me diz qual a necessidade de comentar esse tipo de coisa. Aí quando eu coloco o cabelo, vocês ficam enchendo meus vídeos de comentário. Nossa, que saudade de cabelo dela. Saudade de quando ela usava cabelo natural e não sei o que lá. E quando eu apareço com o meu cabelo normal, vocês ficam comentando isso o tempo todo. Vocês acham que eu boto outro tipo de cabelo por quê? Pra não ficar lendo esse tipo de coisa. Não tem necessidade de comentar isso, sabe? Não vai mudar em nada na vida de ninguém. Eu já expliquei o que aconteceu com o meu cabelo. Porque é chato ficar lendo esse tipo de coisa, gente. De verdade mesmo. É, então o que aconteceu? Vamos fazer a nossa linha do tempo pra entender. Vejam a lisa criança. Então os olhos desperdiados são reais, hein, meus amores? Olhem os cachinhos 3B, 3C, bem definidinhos. Em tese, os cachos assim, mais fechados, são mais difíceis de perder a definição do que cachos mais abertos. E desde novinha, ela sempre gostou de vez ou outra alisar os cabelos termicamente, né? Pra fazer aquela mudança temporária com escova, chapinha aqui. Tomando os devidos cuidados, chapinha em secador na temperatura baixa, cronograma capilar sempre em dia. Não fazer isso com frequência pra não danificar o cabelo. É sim uma opção pra dar uma mudança temporária no visual. É uma versatilidade que traz o cabelo cacheado. Aí em 2017, a lisa aí por volta dos seus 14, 15 anos, adolescente, né? Então, 2017 é recente. A tecnologia dos produtos dos cosméticos para cabelos cacheados mais avançada. Informação, opções de finalização, técnicas de volume, definição, de equilíbrio disponíveis. Olhem nessa época, então, como eram os cachos dela. Aí, livre de danos. Reparem nessas mexinhas frontais aí, que é o que mais chama atenção no cabelo atual da lisa. Nessa época, vejam como os cachos dela, que aí na curvatura dela se formam desde a raiz, né? Tavam bem definidinhos e saudáveis. Agora, 2019, olha só quem tá vendo. Bichinho do colorido chegou. Eu ouvi esse bichinho aí, ó, recentemente. E a lisa acompanhou a tendência do colorido aí em 2019, ao mesmo tempo em que ela lançava moda também, né? Aí, super engajada nas redes sociais, com muitos seguidores. Então, ela descoloriu e coloriu mais as mechas de baixo, né? As laterais inferiores. Essa região aqui mais da nuca também. Aí, nesse momento, já levantando especulações dos seguidores, né? Dos admiradores. Meu Deus, será que estragou o cabelo da lisa? Mudou a curvatura? Esticou os cachos? Essa é uma foto de julho de 2019, tá? Agora, foto de setembro, pra gente ter aí o nosso VAR, não é como é que se fala no futebol? Não danificou o cabelo dela. Então, ela conseguia manter o colorido, né? Porque desbotava, aí ela trocava a cor com máscara pigmentante. Então, não tava danificando com descoloração e tudo certo. E ela começa a fazer escova e chapinha com mais frequência em salão de beleza. Dezembro de 2019. Ela é muito bonita também, lisa, né? Mas, gente, vamos combinar que ela nasceu pra ser cacheada? Depois disso, acompanhem comigo. Em abril de 2020, olhem que aí a parte da frente, mais próxima à raiz, já havia mudado, né? A gente consegue perceber, inclusive, a diferença com o comprimento. As pontas com os cachos bem mais fechados, diferente do que nós vimos lá em 2017, que era um equilíbrio. Mas tá, poderia ser aí o jeito que ela tava gostando de finalizar o cabelo, sim, com essa raiz mais esticada. Essa parte da frente também é a parte que a gente tem a mania de tá sempre colocando pra trás da orelha também. Então, tem uma tendência maior, realmente, dos cachos ficarem esticados. Mas vejam aqui em novembro de 2020. Essa é uma foto de publicidade, né? Então, a lisa estava arrumada, belíssima. E vejam que já tinham as mechas aí mais próximas à raiz que não estavam cacheando mais. Aí já tava bem evidente mesmo a diferença de textura e curvatura. Dependendo da finalização que ela fazia aí nessa época, Essas mechas davam, sim, uma ondulada e aí ficava, assim, um visual mais harmônico, né? Com o comprimento. Então, disfarçava bem aí nas redes. Ela também chegou a subir um pouco mais a descoloração, mais o colorido. Só que reparem que ela fazia isso sempre na camada de baixo, né? Então, as mechas mais acima, essas mechas mais esticadas aí, ela não tava mexendo. E mais versões lisas da lisa apareceram. Olha só. Ela tava realmente aí se curtindo de cabelo liso. Mas como o cabelo dela já tava sofrendo, né? Já tava sendo danificado, estava com indícios de alisamento térmico. Porque, acredite, quem já é formado aí estrelando já sabe, já viu aqui no canal que Uma chapinha profissional que é usada pra fazer aí procedimentos de alisamento químico Em alta temperatura. Só a chapinha, tá, gente? Limpa. Por exemplo, a Nano Titânio, a Lise Xtreme. Só essa chapinha, se passado muitas vezes numa mesma mecha, com alta temperatura, que chega aí até 400 graus Fahrenheit, né? Que seriam 250 graus Celsius. Já é capaz de danificar tanto a estrutura do fio que estica, que faz perder a curvatura. Tem casos aqui no canal que aconteceram isso com pessoas comuns. Tem também o caso da blogueira famosa, a Raiz Anicácio. E aqui no caso da Lisa, além de tudo, né? A chapinha tinha sido usada pra fazer um alisamento químico. Então, ali na prancha tinham resquícios do produto. E aí, não teve jeito. Danificou demais. Demais. A ponto de deixar, assim, completamente esticado. Vejam, a parte de cima, que já é aquela parte que tava mais fragilizada, alisou completamente. Também pode ser pelo fato da quantidade de vezes que essas mechas foram pranchadas. Porque a parte de cima aqui, geralmente, a pessoa quer que fique com menos volume possível, né? Quando tá no formato liso. Então, vai pranchando e pranchando. No comprimento, agora, os cachos também abriram. Vejam, abriram todos. A curvatura mudou. Os cachos bem abertos no comprimento. E, inclusive, algumas pontas lisas nessas mechas. Se esses cachos já fossem mais abertos, né? Um, dois, C, três, A. Não teria sobrado nenhum aí. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo, amores. Quando tem um evento especial, decide ir pra um salão fazer escova, chapinha. Independente se você vai se passar como chato ou como chata. Você precisa questionar. Tá limpo, né? Alguém fez progressiva aí antes? Tá limpa essa escova? Tá limpa essa prancha? Porque a história se repete aqui no caso da Lisa mais uma vez, né? Já aconteceu isso também com a Esté Matos. E quantas e quantas pessoas comuns aí já não passaram por isso também? Se você for fazer escova e chapinha pra dar uma mudada e não quer fazer em casa, o ideal é você tá procurando um salão especializado em cachos ou escovarias que não mexam com produtos químicos. Eu vou te dar umas dicas aí pra minimizar os riscos, pra não danificar o cabelo quando for fazer escova e chapinha. Mas antes, vamos seguir com a história da Lisa. Vamos ver como é que ficou o cabelo dela. Então ela corta um pouco o cabelo pra tirar aquelas pontinhas bem alisadas, né? Investe em finalizações mais estruturadas pra reviver esse comprimento, ver se ele volta a cachear, se fica mais próximo da curvatura, da textura original. As partes mais próximas à raiz, que não cachiavam de jeito nenhum, ela acaba postando em acessórios, então em chapéus, pra dar uma amenizada aí no visual, que foi algo inteligente também da parte dela. Inclusive, finalizar e estimular aí pros cachos voltarem, dar aquela amassadinha, é bem importante sim, num momento como esse. E aí ela começou a usar laces e a postar também nas fulani braids, né? Que ficou um espetáculo, vejam! Essas são aquelas tranças bem presas aí ao couro cabeludo, né? Enraizadas aí na parte da frente, nas laterais, e depois são soltas. Eu acho um espetáculo! É isso que ela cita naquele primeiro vídeo, inclusive. Ah, quando eu coloco o lace, quando eu coloco o cabelo, vocês falam, ah, que saudade do meu cabelo natural. Depois, quando eu apareço com o meu cabelo aqui do jeito que ele tá, vocês ficam aí, né? Colocando pra baixo, falando que o cabelo tá feio. Comentários desnecessários, porque se ajudasse o cabelo dela a cachear, tava tudo certo, né? Mas não tá ajudando. E tudo isso que tava acontecendo com o cabelo dela, ele ficou mais visível pro público quando a raiz começou a crescer, olha só. Aí, 9 de dezembro de 2021, tá? Isso é o que acontece também quando a pessoa faz um relaxamento, um alisamento só na raiz pra dar uma baixada, mas depois fica assim, ó, depois que vai crescendo. Então, a raiz cacheada, a raiz crespa, a parte lisa, né, que foi alisada, esticada, e os cachos novamente no comprimento. Aí, tava um cabelo finalizado. Vejam que ainda tinham pontas lisas no comprimento também. Agora, em janeiro deste ano, aí, o cabelo um pouco mais curto, isso antes da finalização. Dá pra gente ver bem aí a diferença de texturas também, né? Mas olha aí, em março, gente, ó, bem recente. O cabelo dela cresce bem, né? Então, a raiz bem desenvolvida. Olhem a diferença dos cachinhos que estão se formando aí, ó. Nessa parte sem definição, olhem os cachinhos que estão nascendo aí. Nesse momento, a gente tem a certeza, então, que desde lá de trás, né, antes desse alisamento aí concreto, o cabelo realmente já vinha sofrendo um alisamento térmico, porque o cacho tava muito mais aberto mesmo, com todas as finalizações, tava muito mais diferente. E aí, num vídeo mais recente, de duas semanas atrás, aí o cabelo sem finalização, claro, mas olhem como é que tá. Isso aí é atual, tá? É muito ruim, inclusive, a gente ver que aquele cabelão foi estragado, né, mesmo que involuntariamente. Mas eu acho, assim, o bom dela compartilhar, né, até porque não tem como ela esconder mais isso dos seguidores, ela não tava conseguindo esconder, estando com o cabelo natural, ela poderia tá fazendo texturização e tal, mas eu achei legal ela tá, assim, mostrando, porque é justamente um alerta, né, pra quem acha que não dá nada, você tá passando aí a prancha, uma chapinha sem limpar, uma escova que foi usada pra escovar um cabelo com progressiva, no procedimento de progressiva. Agora, nesse outro vídeo dela aqui, ó, sem nenhuma finalização também, porque ela tava na praia, que é outra coisa que ela faz muito também, que dá uma prejudicada, que ela toma muito banho de mar, muito banho de piscina também, a gente vê bem a situação do cabelo. Cabelo cacheado na praia, ele fica ainda mais sensível, né, mesmo que seja um cabelo saudável. Então tem que ter, sim, uma hidratação no pós-praia. Uma dica bem legal também, é você aplicar um pré-shampoo antes de você tá tomando banho de mar. Aplica um produto levinho nos fios, mas pra proteger ali da água do mar. Também produto com proteção ultravioleta, né, proteção solar. É legal também tá fazendo umectação na praia. Eu sei que é um momento de relaxar, né, você não quer ficar aí com essa preocupação toda com o cabelo, mas dá pra você fazer uma umectação com óleo vegetal rapidinho, 30 minutinhos, deixa ali agindo no seu cabelo, faz um coque, bota um chapéu, depois já tira que vai ajudar. E a bicha quando é bonita, ela é bonita de todo jeito, não é, amores? Então ela tá super empenhada aí pra recuperar o cabelo. Tá embaixadora da Salon Line, faz a publi, aproveita e também vai fazendo os tratamentos no cabelo, porque nessas partes aí que esticaram demais, não tem jeito, só passando pela transição capilar realmente, que é o que ela tá fazendo agora. Transição capilar é o processo em que você quer se livrar da química que está no seu cabelo. Alisamento, coloração, então é aquele período que você fica sem fazer química no seu cabelo, vai assumindo aí a sua textura natural, sua cor natural, enquanto vai se livrando da química. E a Lisa tem assumido essas texturas aí, né, porque realmente deu um tempo aí de escova e chapinha. Tá, Estrela, e se acontecer comigo? O que que eu faço? Tem algumas dicas de que quando você perceber que aconteceu, você pode fazer aí pra tá minimizando o estrago. Água quente ou morna pode ajudar essa parte lisa aí a voltar os cachos, a tirar esse produto. O shampoo transparente, que geralmente é um shampoo com uma limpeza mais profunda, né, um shampoo anti-resíduo, um shampoo micelar, deixa lá nessa parte alisada agindo por alguns minutinhos, depois enxágua. Regularidade no cronograma capilar, tá? Tem que intensificar o cronograma capilar, não pode abandonar, não. Lembrando que antes de você aplicar máscara, condicionador, antes de você fazer o seu tratamento, retire a umidade que tiver no seu cabelo antes de você aplicar o produto, senão ele vai escorrer todo com a água e não vai penetrar nos fios. Esse excesso retira com a toalha de algodão, tá, ou camisa de algodão que você tiver. Cuidado também pra não ficar dando tanto atrito no fio pra não quebrar. Faça uma equitação com óleos vegetais e aposte aí em finalizações mais estruturadas. Então, faça sua fitagem, use gelatina capilar pra dar mais definição nos cachos, vai amassando, vai estimulando a formação desses cachos. E estrela, eu quero fazer escova e chapim no cabelo, como é que eu posso fazer sem danificar? Eu posso fazer um vídeo mais detalhado pra vocês sobre isso, inclusive fazendo no meu próprio cabelo, porque eu estou em transição capilar, né, dois anos e dois meses. E o cabelo em transição capilar, ele tem ainda mais risco de perder os cachos, de esticar. Mas de modo geral, fazendo um resumo aqui pra vocês, a temperatura do secador e da chapinha tem que ser, assim, a menor possível. O secador também na frequência mais baixa é o ideal. Aplicando sempre o protetor térmico e falando de chapinha, o segredo está em você reduzir o máximo possível a quantidade de vezes que você prancha ali cada mecha, que você está esticando cada mecha. Se for um cabelo hidratado, já ajuda, porque aí ele vai estar mais macio, com menos frizz, você não vai querer ficar, assim, alinhando, pranchando tanto. Então, o cronograma em dia é essencial. Você pode também estar passando a chapinha junto com um pente fino. Essa aí é uma técnica das gringas também, porque quando você passa o pente, aí os fios ficam mais alinhados e lisos mais rápido, porque a prancha vai pegar em todos os fios. Ah, outra coisa, falando sobre secador, você retira primeiro o máximo da umidade, assim, apenas secando, desfazendo os cachos, para depois você escovar, para reduzir ao máximo aí esse movimento de tração e de ficar esticando os cachos. Lembrando que também não é legal você encostar o bico do secador no cabelo. Você precisa manter uma distância. E esse foi o nosso Domingo Curioso de hoje, meus amores, um domingo com muitas dicas, né, cacheados e cacheadas do canal. Fiquem em alerta, hein? Assim como lisos e alisados também, prestar atenção nos produtos, nos equipamentos que estão sendo usados no seu cabelo no salão. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, para a gente enviar essas informações para mais pessoas. Provavelmente, esse é o último Domingo Curioso neste cenário aqui. Ah, já está me dando nostalgia. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para você não perder as novidades da nova fase do Estrelando. Palavra misteriosa. Quem é que gosta de descobrir a palavrinha, hein? Eu adoro ver vocês comentando a criatividade de vocês. Quem comenta só a palavra também deixa todo mundo curioso nesse domingo. Eu adoro. A palavra de hoje é Respira. Seja lá qual for o seu objetivo capilar, a sua aflição, dê o corte químico, dê o alisamento térmico, respira, tá? Não vá colocando outras coisas aí em cima do seu cabelo, outras químicas no momento de impulso para não danificar mais. O que a gente sempre conversa aqui no canal. Vem comigo que eu te ajudo, mas primeiro, respira e não pira. E vem comigo também nas minhas redes sociais. Quem é que já me tem por lá? Eu adoro bater papo com vocês, interagir. Todas as nossas redes. Então, ó, Instagram e TikTok tô deixando aqui pra você, tá? Te espero no próximo vídeo, lindeza. Beijo estrelado no seu coração. O que que aconteceu? Você até a próxima, meus amores. Tchau, tchau. Olha ela atrapalhada no penteado de transição. Que tal se eu mostrar pra vocês como é que eu fiz, hein? Hum, oh, oh, oh.